Olá soldados, Cadu aqui. Estou trazendo esse vídeo porque como vocês devem ter percebido, ontem era pra sair o IK Full Power e hoje o Only Pistol e o Storkino Dog Tags. Nenhum desses vídeos saíram e eu não consegui gravar eles ainda, mas eu explico o porquê. Ontem eu tive algumas coisas pra fazer e eu também saí. Então o Caduzinho aqui também tem vida social. Então não deu pra fazer nenhum desses vídeos, mas tem uma notícia boa. Ontem eu aproveitei e fui na casa do amigo meu, ele tinha 3 monitores, velho. Tava abandonado ali e ele falou, meu, passa aqui, pega e vê se tá funcionando. Porque esses monitores, eles vão cair perfeitamente, esses não, um deles pelo menos se tiver funcionando, vai cair perfeitamente pra Caduzinho dos TV. Então eu aproveitei e limpei o gabinete também na casa do outro amigo meu, com ar e comprimento, que é muito mais fácil. Agora só falta chegar a placa de vídeo que eu comprei pra colocar nele e aí o Caduzinho dos TV sai do papel. Eu ainda vou explicar direitinho como é que vai funcionar o Caduzinho dos TV, mas basicamente é um negócio muito simples e que vai ser bem legal. pra todo mundo que gosta aqui do canal e gosta do conteúdo do canal. Fechou? Só estou fazendo esse vídeo porque eu não gosto de combinar as coisas com vocês e não cumprir. Então eu acho que eu devia essa explicação. Fechou? Mais tarde tem live também. E vocês sigam sabendo a hora que vai começar lá pelo grupo. Se você tá assistindo isso aqui pelo YouTube, clica na descrição e entra no grupo. Se você está assistindo pela fanpage, digita lá aqui em cima, Caduzinho dos TV, que vai aparecer a fanpage e o grupo. É só você dar o apply no grupo e você entra nele. Fechou, guys? Tamo junto. Até mais tarde. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Tá dando um pau no meu microfone. Vou ter que comprar o outro cabo. Foda. Tchau. Até daqui a pouco.